O município municipal de Andradas foi acionada por uma jovem de 19 anos que tinha acabado de ser assaltada. Essa jovem contou aos agentes que ela estava andando na rua da cidade quando foi abordada por dois homens que fizeram várias ameaças a ela, colocaram uma arma na cabeça dessa jovem e conseguiram levar o celular avaliado em cerca de 7 mil reais. A polícia militar também foi acionada e segundo as informações da PM, a jovem estava em choque, mas conseguiu passar aos militares e também à guarda municipal as características dos suspeitos. Foi feito um intenso rastreamento e esses dois suspeitos foram localizados. Um deles conseguiu fugir, mas o outro foi abordado. E um detalhe, durante a busca pessoal, os agentes da guarda encontraram o celular da vítima escondido no meio das pernas do rapaz. Estava escondido na cueca do suspeito. Aí não teve jeito, né? Ele acabou sendo preso e o celular foi devolvido à vítima.